Gente, começando mais um vídeo de troféu apresentado por mim, eles não sejam muito bem-vindos, peço desde lá que você deixou o like, deixe o like que é preto que estão na descrição para mais guias de troféu Bom gente, o troféu de agora é o seguinte nesse ponto onde eu estou na cachoeira nas cavernas submersas subterrâneas, existem umas botas secretas, o nome dela é botas secretas em português traduzindo e você pega elas aqui, nesse onde eu estou aqui no mapa Equipando ela, dá o troféu Secret ball, equipando ela, dá o troféu Estão vendo aí o troféu? Troféu conseguido Vê quantas pessoas conseguiram esse troféu? Vinte e dois ponto oito Muita gente, né brother? Muita gente Muita gente, com o galerão Com o galerão Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Guia de troféu Tchau 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 Tchau